Música Só tem uma colcheira aqui nesta casa hein! Só tem uma colcheira aqui nesta casa! Boa noite moça! Boa noite moça! Dó... Dó... E sudah que é tudo vai começar a divertir E quem é você, pra entrar na minha cama Papagai o povo em mim, o periquinho Quem é você, pra entrar na minha cama Papagai o povo em mim, o periquinho Explode a assistência E quem é você, pra entrar na minha cama Papagai o povo em mim, o periquinho É que eu sou malandro Papagai o povo em mim, o periquinho Eu sou eu, pra entrar na minha cama Papagai o povo em mim, o periquinho E quem é você, pra entrar na minha cama Papagai o povo em mim, o periquinho Mete a mão com uma grande E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama E quem é você, pra entrar na minha cama Amém. Amém. Amém.